Fala galerinha que assiste o meu canal, aqui é o Rodrigo Gameplay, como é que vocês estão menininhos? E aí razão do meu libido? Ai Neymar, é uma graça Vamos lá galerinha, vou trazer aqui pra vocês Eu voltei a jogar Free Fire com esse método, viu gente? E vou trazer pra vocês top atualizado Pra quem ainda não conseguiu É simples, fácil, rápido 5 minutinhos, eu quero só 5 minutinhos de seu tempo, viu? Pra você que conseguiu, deixa aí nos comentários É simples, e pra você que não conseguiu Coloca nos comentários aí, me ajuda Que eu vou tentar te ajudar ao máximo possível Vou deixar o grupo do WhatsApp pra vocês Entrarem lá, viu? Vai ter torneio, olha aqui Que eu tô trazendo pra você Hoje, live, 11 horas da noite Live, 11 horas da noite Eu vou soltar esse gift card de 30 reais Aqui, ó Pra você, vou soltar as numerações Aqui, o primeiro que pegar ganhou, beleza? Vou soltar no gift card aqui Presta atenção, hoje 11 horas da noite Às 23 horas de Brasília Eu vou soltar esse gift card aqui Na live É isso aí, bora pro vídeo Pra não ficar muito extenso Eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês Aqui, por quê? Muita gente não conseguiu Então o que vocês vão fazer? Depois que vocês Vocês entrarem no link E... Eles vão estar bloqueados só pra quem foi inscrito Vocês vão entrar no link Vocês vão se inscrever E depois que você se inscrever Vai tá assim, ó Verdinho, liberado É só ir lá Se inscrever e voltar pro link Aí, o que vocês vão fazer? Clica em acessar link Clicou em acessar link Vocês vão fazer o download Fazendo o download Aí pra vocês Vai estar aparecendo essa página Embaixo de tradução Inglês e português Vocês vão fazer o quê? Vão só fechar Apertar no x Vai só fechar e apertar no x E vai fazer o download Eu não vou fazer pelo fato Porque eu já fiz o download do... Do... Várias contas E esse aplicativo, cara Ele tá muito top Porque ele tá funcionando Nessa nova temporada Entendeu? Teve muita gente Ah, Rodrigo Parou de funcionar Realmente parou de funcionar Alguns celulares O que vocês vão fazer? Vai retirar Formatar o seu celular E entrar com a conta nova Não é pra você tentar Entrar com a conta antiga Porque senão Não vai dar certo Eu vou deixar bem claro pra vocês Pra você que tá entrando Com a sua conta suspensa Do Free Fire A sua conta que foi vinculada Com o Facebook E não deu conta O que vocês vão fazer? Vai entrar lá naquela pasta De documentos Procurando várias contas Lá nos arquivos E instalar Depois que vocês instalar O... O... Várias contas Vocês vão fechar tudo Vai fechar tudo E vai procurar lá nos seus... Aqui na seu... Deu uma travadinha aqui É... Vai procurar aqui nos seus documentos Aqui, ó Várias contas Vou colocar aqui pra frente É... Colocar aqui pra frente Aqui várias contas E vou puxar o Free Fire Eu vou estar entrando aqui no Free Fire Pra vocês verem realmente Que está bloqueado É... Eu vou dar uma tampadinha aqui Como sempre, né? Colocar uma paradinha na frente aqui Pra vocês não ver meus dados É... Pra ninguém ver meus dados É... Por isso que eu estou entrando aqui no Free Fire Pra vocês verem realmente... Minha conta está bloqueada... Curte só... Eu vou sair aqui e entrar Porque eu esqueci de apagar os dados Mas eu vou colocar minha conta aqui, ó... Vou colocar um espelhozinho aqui pra vocês não ver meus dados E eu não vou fazer corte não, gente Pra vocês justamente ver Que realmente funciona Pra você que quer jogar Free Fire Eu voltei a jogar Free Fire Com este método E estou trazendo atualizado Nessa nova temporada Que ficou muito bolada A minha esposa, velho Muito cagada Olha, vocês viram aí, ó Eu cliquei lá, ó É porque não tem como voltar Mas eu vou botar aqui o replay Pra vocês verem depois É... Conta suspensa Trava tudo, ó Não vai de jeito nenhum Trava tudo essa bosta Aí o que que eu vou fazer? Eu vou sair Vou ir lá em configurações Presta atenção Olha só Vou ir em configurações É... Primeiro aqui eu vou só Colocar aqui Clonar o Free Fire Olha só Faz passo a passo, gente Vai lá É... Abre Clone o seu Free Fire Procura o seu Free Fire aqui, ó Aí coloca habilitar Habilitou? Fechou Fecha tudo, mano Fecha tudo Fecha tudo Fecha tudo Vocês vão ir lá Em configurações Tá dando uma travadinha aqui Mas tá de boa Vai lá em configurações App e notificações App e notificação Terceira aí, ó App e notificações Vai lá no seu Free Fire Entra no seu Free Fire Vai em armazenamento Entrou em armazenamento? Limpa o cachê Limpa o armazenamento Ok Não tem problema, gente Força parada Fecha tudo aí agora Agora o que você vai fazer? Você vai lá Tá dando várias contas Faz a mesma coisa Permissão Permissão Mesma coisa não, perdão Permissão Desabilita sensores corporais E telefone Ó, presta atenção Todo celular Ó, presta atenção Todo celular Tem como entrar nessas configurações Todo Todo celular Tem como entrar nessas configurações Vocês vão voltar lá no Free Fire Todo celular tem como entrar nessas configurações Todo, todo, todo Só que todos A maioria dos celulares São totalmente diferentes A forma de entrar Mas todos os celulares Tem como entrar na configurações Permissões App Configurações lá Pra você tirar Limpar cachê Limpar armazenamento E força parada Todo celular Tem como entrar nessas configurações Sei lá da Asus Samsung Moto G Só os da Apple, né? Que iPhone aí é uma miséria Essas perderem celular Na verdade A iPhone já tá ficando ultrapassado Na realidade, né? Beleza Aí o que que eu vou fazer? Vou entrar novamente Calma aí Só um minutinho Vou entrar novamente Colocar aqui meus dados Calma Só um minuto Beleza Coloquei meus dados aqui Continuar E iniciar Então bora ver de qual é Gente, é muito rápido É muito fácil Não tem como errar Pronto, entra aí Com minha conta aí, ó Usando várias contas Não trava Não lega A pessoa que vier nos meus comentários Ai, o meu tá fechando Por que que o meu não fecha, velho? Eu não consigo entender Por que que o de vocês fecha O meu não fecha Tá aí, ó Aberto Fazer aqui o download Aqui, ó Cancelar o download Esse download é pra poder As skins liberar Aí, ó As skins que já tem E o meu não fecha, velho O meu não trava Pra você ter noção Várias contas Deixa o meu jogo mais leve Deixa o meu jogo mais leve E roda liso Liso, liso, liso Então é nóis, gente Esse vídeo é pra você que não conseguiu Falou